Olá pessoal, muito bom dia. Então, finalmente de volta ao Rio Grande do Sul, depois de 20 dias lá em Goiás, Tocantins, aqueles lados. Então vamos voltar aqui a gravar umas diálogas, depois de uns 15 dias sem gravar. Então pessoal, é o seguinte, eu peguei aqui um aparelhinho aqui de um colega, um aluno meu da universidade que trabalha no supermercado, certo? Para mim poder mostrar uma coisinha a mais para vocês aqui, certo? Bom, eu no curso anterior de Arduino, eu mostrei vocês como fazer para trabalhar com esses LCDs pequenos aqui, certo? Onde eu mostrei como fazer para mostrar dados e tal, certo? Mas vocês no dia a dia, nas empresas, nas máquinas velhas que você tem por aí, você pode usar esses displays maiores que tem, por exemplo, esse display aqui é um display que um aluno meu que trabalha no supermercado, ele fez um projeto muito interessante em Arduino, em que ele usou esse display, vejo que ele é bem maior do que esse, que é um display de 20 colunas por duas linhas, certo? Onde você consegue visualizar as informações bem maiores. Teve um aluno, inclusive, lá da universidade, que fez um projeto tipo senha de banco, que você entra no banco e aí você pega uma senha e ele vai mostrando aqui na tela, através do Arduino, através de uma aplicação web que ele criou. Então, conforme os caixas vão atendendo as pessoas, eles vão selecionando. E aí, aqui no display, aqui mostra quem é a próxima pessoa, por exemplo, que deveria ir. Enfim, certo? Então, por exemplo, se você... Isso aqui é uma máquina... O que ela faz? Isso aqui é uma máquina de calcular. Máquina registradora comum. Comum, era comum o seu uso em supermercados, certo? Que dentro dele aqui tem esse display. Tem muitas máquinas por aí, pessoal, que tem displays, calculadoras antigas, certo? Maquinários que você pode abrir e retirar o seu display. Ou seja, você não precisa comprar esses pequenos displays que o pessoal vende nas lojas. Tu pode simplesmente pegar os seus videocassetes antigos, as suas máquinas antigas, e retirar e usar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como tu faria, por exemplo, para pegar uma máquina dessas aqui, certo? Antiga, em desuso, e o pessoal joga no lixo, joga fora. E usar ela, então, para algo útil, certo? Então, eu peguei essa máquina aqui. Olha só. Eu vou pegar aqui um... Simplesmente eu vou abrir ela. Agora, o meu filho Gustavo está registrando e vai ser bem rápido, né, Gustavo? Uhum. Vou mostrar para vocês aqui. E como é que tu está, Gustavo? Está tranquilo? Uhum. Está tocando muita gaita ou não? Mais ou menos. Olha, rapaz. Tem que tocar mais sanfona, cara. Sabe que eu estou na informática por causa de sanfona, então... Tem que... Quem assistiu as minhas palestras já sabe dessa história. Inclusive, semana passada, eu palestrei lá em Tocantins. Palestrei lá em Tocantins. Foi muito legal lá em Gurupi, que foi, inclusive, uma cidade que eu já morei, né? Esse aqui eu nunca tinha... Eu nunca tinha aberto esse cara aqui ainda. Na verdade, eu nunca retirei esse cara aqui da... Esse aqui é de um aluno meu que fez um projeto e me cedeu. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faria. E eu estou fazendo aqui a primeira mão também. Nunca retirei, nunca testei, nunca usei, nunca implementei. Mas a gente aprende, né? Eu vou ensinar para vocês e vou aprender também a fazer isso. Mas como eu sei que é lógico, não tem segredo, então... Acabei nem me preocupando com isso. Então, já tirei os parafusos. Tá, opa! Deu sinal de vida aqui, o bicho velho. Tá aqui ele e... Está aqui o meu display. Veja que é o mesmo, né? Tá aqui esse display. A gente vai retirar esse cara aqui. Deixa eu retirar esse cara aqui. Certo? Aqui tem mais alguns parafusos. Que eu vou ter que retirar aqui. Inclusive, esse cabozinho flat aqui, pessoal... Depois eu quero falar também sobre esse cabozinho flat, que ele pode facilitar muito a tua vida aí... Na conexão com a tua placa Arduino, que é o que nós vamos estar fazendo já, já. Quase no fim aqui, gente. Quase no fim. Quase no fim. Esse é teu trambolhão aqui, esse teu negócio aqui. Complicado, viu, Gustavo? É, mas foi tu que me deu, né? Foi eu que te dei? Foi. Desculpa, então. Ah, agora é o último. Pronto. Aí, finalmente. Temos aqui, então... Ah, eu achei que era o... Ah, ele é um pouquinho diferente. Ah, não. Acho que é só a tampa da frente aqui. Olha só. É esse cara aqui, então, pessoal. Acho que esse aqui devia ter uma tampinha aqui, que não tem mais. Mas veja que é exatamente o mesmo aqui. É parecido, né? Bom, é parecido. Tá? Então, isso aqui eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra utilizar. Esse cara aqui... Eu achei que era o mesmo, mas não é o mesmo. É parecido. Certo? Então, veja que aqui nós temos dois, ó. Não é o mesmo. Eu até achava que era o mesmo, mas não é o mesmo. Um pouquinho diferente, mas na verdade a forma de eu utilizar é a mesma coisa. Esse aqui já vem com... Com esse cabozinho flat aqui que facilita muito a nossa vida, porque aí basta você conectar isso aqui no Arduino, certo? Fazer as ligações da mesma forma que eu mostrei nesse cara aqui que deverá funcionar. O bom, pessoal, é você olhar o datasheet. Esse cara aqui, ele deve ter um código aqui atrás. Tem que pesquisar na internet qual que é o datasheet dele pra você saber, então, qual é a pinagem aqui, qual que é o GND, qual que é o pino positivo, da energia, dos dados que você vai digitar. Então, esse aqui você tem que olhar pelo datasheet. Esse aqui tem um código também aqui atrás. Deve ser parecido, na verdade a forma de usar é muito parecida, muito semelhante ao que eu ensinei no curso passado de Arduino. Inclusive, eu indico que vocês assistam a aula passada, o curso passado de Arduino, onde eu mostrei como fazer pra trabalhar com esses displays, esses LCDs aqui, onde eu mostrei como fazer pra conectar os pinos, expliquei tudo em detalhes, tá ok? Então, na nossa próxima videoaula, eu vou mostrar como fazer pra gente estar utilizando, então, esses caras aqui. E com isso, tu pode pegar as tuas máquinas antigas aí, calculadores e estar usando isso aí nas tuas aplicações Arduino, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado, até a próxima videoaula e tchau!